Fala pessoal, KF aqui para o 3DM e hoje eu estou com o... SANAGE! E a gente vai falar um pouquinho sobre miniaturas. Fala aí! Cara, assim, hoje nós trouxemos aqui dois exemplos muito legais de miniaturas, que são as miniaturas de jogos... Scrimish? Como é que chama? Wargames, basicamente. Wargames, né? Um exército contra outro exército, regras simples, cada miniatura talvez com uma fichinha, com algumas características específicas pelo modelo dela, ou pelo quanto ela é especial, e foi meio que daí que surgiu o RPG, né? Sim, sim, foi basicamente daí que surgiu. O e-mail veio daí, né? Sim, sim. A gente já falou esse outro momento, mas o Wargames você está controlando várias unidades, você está controlando um batalhão e essas coisas todas, enquanto que no RPG normalmente cada jogador está controlando um personagem e você tem um juiz, né? Que é o mestre ou o narrador, sei lá o que for. Mas a diferença é só essa aí, que cada um está controlando um, enquanto o Wargame cada um está controlando várias unidades. E aí a galera queria, de alguma forma, ter uma representação legal para pôr a miniatura em cima da mesa e servir como representação. E eles começaram utilizando as miniaturas que eram dos Wargames. Só que a miniatura que nós temos aqui, de Wargame, ela é uma miniatura que já é uma miniatura que a gente pode considerar de fabricação moderna, né? E o exemplo que nós temos aqui são algumas miniaturas do jogo Magic Knight. Você percebe que a escultura, o detalhamento, a pintura, tudo isso já é bem moderninho. Apesar de algumas miniaturas aí do Magic Knight serem da década de 90, começo do ano 2000, mas já tem um método de produção bem industrializado. As miniaturas dos primeiros jogos, elas eram como as miniaturas que nós encontramos no fabricante brasileiro Kimeron, que elas eram de liga de estanho, elas eram de metal, e as miniaturas da Kimeron elas têm sido como um bom exemplo para a miniatura de entrada. As miniaturas da Kimeron são de estanho, mas as miniaturas originais normalmente eram de chumbo mesmo. Ah, é, tinha isso, né? Para não ficar a dúvida disso aí, né? Isso, porque o chumbo, ele é um material muito fácil de se trabalhar em função, só que ele é tóxico, é um metal pesado. Só que só foram acordar para esse detalhe, que é tóxico... É metal! Só foram acordar para esse detalhe, que é esse gafo do chumbo, apesar de ser tão bom de trabalhar com ele, era tóxico pra caramba nos anos 80, né? Então, assim, gerações e gerações de crianças e adolescentes anteriores aos anos 80 brincavam com bonequinhos de chumbo. Tem gente que aveta que uma das causas do fim do Império Romano é porque eles tinham encanamentos de chumbo. Então eles acham que a cara tem ficado muito louca por conta de intoxicação crônica por chumbo ao longo dos vários anos. Eu não fazia ideia disso. Pois é, já vi isso aí uma vez. Que doideira! Intoxicação de chumbo é coisa séria, causa deficiência mental seríssima. Então não é brinquedo. Então, assim, as miniaturas, elas começaram desse jeito. O pessoal tinha os wargames, começaram a querer jogar jogos de interpretação e se apegavam a alguns estereótipos de personagem. Então tinha o mago elfo, tinha o anão bárbaro, tinha lá o drol guerreiro, tinha o humano bárbaro, e aí algumas miniaturas foram subindo de escala, elas foram ficando um pouco maiores, porque essa questão da escala é muito importante. Sim, é porque para você ter uma noção de perspectiva de tamanho do jogo. Quando você bota, se você diz que essas duas miniaturas aqui estão na mesma escala, você vê que uma é o dobro da outra. Então isso aqui tem influência na hora do jogo pela própria questão técnica de regras, de alcance, de força, de tudo mais. Como também tem um apelo visual, já que é um jogo que todo mundo quer se divertir, tem a questão do apelo visual e você vê que tem um brutamonso aí que é o dobro do tamanho do herói, então o desafio é bem mais interessante. Com certeza. E aí essa escala, ela convencionou-se até pela questão de quantidade de miniaturas que dá para colocar no tabuleiro sem ocupar tanto espaço, que a miniatura de RPG, o tamanho da miniatura seria entre 28 milímetros e 32 milímetros. Então você vai encontrar miniaturas que são consideradas miniaturas de tamanho médio, criaturas médias. O humano é médio, então ele vai ter uma variação entre 28 milímetros e 32 milímetros, sendo que dá-se preferência para as miniaturas de 28 milímetros serem anões. Sim, sim. Até um pouquinho menor que isso, aí vem aquilo que é considerado um iúbio. Aí a gente tem o real, pequeno, pequeno. Pequeno depois milímetros. É, pequeno depois milímetros. Certo. Essa questão da escala, até como eu falei no vídeo anterior, essa escala de 28 a 32 milímetros é como se a gente tivesse na proporção de 1 para 54, ou até 1 para 56, 58. Então, é aquela coisa, cada 1 centímetro da miniatura equivaleria a 56 centímetros por um miniatura. Então, se é uma miniatura com 3 centímetros, você teria 1 metro e vai lá lá lá. E aí, a gente tem uma variação de miniaturas muito grande, porque vai da criatividade do escultor, vai de como... Do material que tem acesso, né? Do material que tem acesso, vai do como é que vai ser produzido. O jogo também tem muita a ver, porque se você tem jogos medievais, épicos, você vai ter lá um minotauro, você vai ter um gigante de pedra. Se você tem jogos de fantasia, você vai ter magos e tudo mais. Mas se você vai ter um jogo de... ficção, Space Opera, Star Wars, então você vai ter... Até... Steam Punk. Steam Punk, você vai ter gigantes de aço, você vai ter montarias mecânicas, robóticas, e por aí vai. É, mas aí é o estilo... O estilo visual e o estilo... A história, né? O contexto do jogo. É, o apelo de cada sistema. Isso, isso mesmo. Cada cenário. O que é interessante para você entender é que isso aqui é só um adubro do jogo. É muito divertido, é muito atrativo. Você tem uma miniatura bonita, colorida, pintada e tal e tal. Mas que, funcionalmente, isso pode ser representado com um dado, com uma peça de um jogo de damas ou de xadrez, ou qualquer coisa que você queira usar para representar... Um desenho do papel. Um personagem, um monstro, pode ser papel, pode ser desenho, ou pode ser nada, pode ser só interpretando a cabeça. Porém, como o jogo tem essa herança, esse é um aspecto muito forte dentro do jogo que sempre teve com ele. Nunca sumiu, né? Nunca deixou de ver. Aqui no Brasil, o pessoal que começou a jogar lá nos anos 90, até antes disso, encontrava muita dificuldade de conseguir miniatura porque não tinha fabricante nacional, as miniaturas eram muito caras para serem importadas, nenhuma loja de brinquedos que se propôs a comercializar o jogo. Trouxe miniaturas para serem comercializadas. Fazendo quanto a isso. Tem a legislação também que atrapalhava muito a importação e a comercialização desse tipo de miniatura. Porque encarava o jogo como um jogo de azar, não é isso? Também. Aí a miniatura como brinquedo. Ah, ainda mais caro, né? Nos anos 80 tinha a lei de reserva de mercado. Nos anos 70 e 80 tinha a lei de reserva de mercado que impedia a importação de algum com o atleta como brinquedo. Tchau! Então, o pessoal simplesmente não tinha como conseguir miniatura. Você ainda conseguia um kit básico de miniaturas de heróis quando você comprava uma caixa como o Hero Quest, o Frust Quest. Eu ainda tenho algumas miniaturas de Frust Quest que eu guardava lá em casa. Aquelas miniaturas azuzinhas da base pseudo-quadradas. Eu ainda tenho algumas guardadas. Umas o meu filho conseguiu quebrar, outras ainda foram em feiras, mas está guardadinho lá. E com essa dificuldade muita gente se habituou a jogar D&D sem miniatura. E acha que é o normal. Só que não. E aí, percebendo que não era o normal, veio todo o hype das miniaturas de papel. E aí também o que acontece é que entrou no Brasil muito forte do pessoal da White Wolf. Aquela coisa da interpretação e tal. Então o pessoal achava que era uma coisa desnecessária. Que era inferior o cara usar miniatura e representação dos personagens. E aí teve essa questão. e é dessa questão um dos motivos essa questão também é muito muito forte para que haja aí o pelo menos havia. A gente espera que o pessoal tenha superado isso. Mas que havia muita aquela distinção lá. Esse aqui é jogador de White Wolf e esse aqui é jogador do Day Day. É que são os monos que não jogaram para poder. É quem que encosta de RPG. Então pessoal esse primeiro vídeo a gente queria falar um pouco sobre a origem das miniaturas para que vocês soubessem que elas vieram dos jogos de tabuleiro dos jogos de batalha entre exércitos e quando o pessoal começou a querer interpretar personagens e representá-los na mesa então veio junto aí as miniaturas para serem usadas e o material delas era chumbo depois quando percebeu que essa porcaria estava matando as galera e intoxicando as crianças aí começaram a utilizar o estanho e hoje a resina que eu acho que é um cara que foi dele. Resina PVC borracha eu já vi um cara que esculpa em madeira eu conheço um cara que ele faz em Dura Box show esse aí é um artista é sim então pessoal obrigado por assistir a gente se você gostou desse vídeo deixe o seu like compartilhe com seus amigos siga-nos nas redes sociais nós estamos aqui e nós estamos onde? Estragão Youtube Facebook Twitter falei já Spotify Spotify é isso aí então se você gostou do tema comenta aí embaixo se for alguma dúvida que eu acho que deve ter ficado 500 perguntas aí que a gente responde e se lembra que vem mais vídeos sobre miniaturas aí é bom falou valeu tchau 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 Se inscreva no canal.